Promessas, compromissos, comprometimentos, nós vamos resolver, tá tudo caminhando bem. Quando foi que você recebeu a última promessa de autoridade sobre a questão do IPVA em São Paulo? Lembra disso ou não? Vamos relembrar fatos para que as autoridades saibam que aqui, no Diário PCD, tem memória. Fica ligado, já volto em instantes. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD, que alegria receber novamente a oportunidade de estar com você, levando a notícia e a informação. Pontualmente, sempre às 8 horas da noite, nós estamos aqui, de segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a domingo, segunda a segunda, com a informação para você que acompanha tudo aquilo que acontece sobre e para as pessoas com deficiência, aqui no nosso canal no YouTube também, nas duas páginas no Facebook, no Instagram, no TikTok, no nosso portal de notícias, nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, tem aí novidades vindo pela frente. Muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanham. Noite da quarta-feira, hoje 7 de fevereiro de 2024. Existe uma situação, principalmente na vida do jornalista, jornalista de verdade, não é picareta da notícia não, é jornalista de verdade mesmo, que ele trabalha com a memória. A memória é daquilo que ele busca em certo momento, em que ele pode, depois, trazer para recobrar aquilo que autoridades falaram, escreveram, ou se pronunciaram em relação a alguns temas. E você sabe que aqui a gente não tem essa questão de preguiça, né? Que tem gente que espera cair do céu e tem gente que vai atrás. E o diário PCD escolheu ir atrás da notícia, escolheu sempre ir atrás da notícia. E na noite de hoje nós vamos falar sobre isso. Quero que você acompanhe comigo, quero relembrar aquilo que Marcos da Costa, o sucessor de Célia Leão, disse com exclusividade ao diário PCD. Por sinal, esses dias ele gravou um vídeo, divulgou na conta dele no Instagram, e eu quero compartilhar com vocês também o que ele fala sobre política pública. Separa a Guaraná, separa o bolo, né? Separa aí o pão com uma manteiga, para a gente acompanhar tudo isso junto na noite de hoje. Antes de mais nada, vou pedir para o Roland trazer para vocês as imagens de um dos nossos grandes parceiros da Lauizem, laudos para isenções, e eu já volto em seguida. Passar por uma perícia médica é o momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauizem, laudos para isenções, está pronta para te atender. Os médicos Marcelo Marques Teane e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e DETRAN, estão preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de CMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauizem, laudos para isenções. DDD 11-2347-0877 ou WhatsApp DDD 11-97311-3877. Lauizem, laudos para isenções. Um grande abraço a todos da Lauizem, médicos credenciados ao SUS, ao DETRAN, um grande abraço a essa equipe magnífica, um grande abraço a todos das adaptações. A Abner ainda dá tempo de você fazer a manutenção da adaptação do seu carro antes de viajar para o carnaval, antes de viajar com a família, faça a manutenção da sua adaptação. Um grande abraço a todos do Grupo Stefanini, não é? Olha, estou lembrando até agora do Café da Manhã no sábado, que foi lá em Osasco, da promoção da Renegate, que está aí uma promoção imperdível para quem acompanha o Diário PCD. Vamos em frente, logo tem outro café com o Grupo Stefanini. Um grande abraço a todos do Movimento PCD, um movimento que tem realmente um grupo que tem participação diuturnamente de pessoas. Aqui na descrição tem o link para você fazer parte do Movimento PCD. Em relação à ANAPCD, quero lembrar o seguinte, as pessoas que são nossos associados e associadas, que contribuíram no mês de janeiro com aquele valor mínimo de R$10, se você já puder fazer a sua contribuição de fevereiro, por favor, estamos aí aguardando o seu apoio, a sua contribuição, e aí você faz a sua contribuição. Pode mandar a contribuição aqui para o WhatsApp do Diário PCD, ou para o WhatsApp da ANAPCD, ou por e-mail, para dar baixa lá no Departamento Financeiro, porque você, contribuindo por quatro meses consecutivos, vai receber o certificado de associado fundador. E logo nós estaremos encaminhando o certificado de associado fundador para aqueles que já colaboraram com valores acima dos quatro meses, pessoas que contribuíram pelo ano todo, devem em breve receber o certificado de associado fundador, e tem novidade em fevereiro. Ah, vai ter novidade legal para os associados da ANAPCD. Se você puder, já fique associado, que vai ter novidade, mas legal, legal. Você vai ver o que nós estamos trabalhando para trazer de novidades para vocês. Mas vamos lá, pessoal. Chega de conversa fiada, Abrão. Chega de conversa fiada. Pessoal, a questão do IPVA-PCD no estado de São Paulo não é mais novela, né? Eu não sei mais que nome dar a isso tudo. Não é mais novela. Sabe aquelas séries que tem de 1427 capítulos? São capítulos que não acabam mais. É o que está acontecendo em São Paulo. Quando você acha que já conheceu de tudo, vem alguém e te conta um relato que você fala, não, essa eu não conhecia. É nova. Mas enfim, vamos lá. Relembrar é viver. Flashback. Relembrar é viver. Vamos rememorizar alguns fatos. Primeiro, você lembra do PL 597, não? Aquele projeto de lei que o Diário PCD, que a Comissão 48, que o Movimento PCD apresentou na Assembleia, que foi aprovado, depois de ser operado pela equipe do Tarcísio de Freitas, que nem era governador ainda, mas mandou o Carlão Pignatari a operar o projeto, aprovado do jeito que eles queriam, que acabava com o Imesc. Então, aquele projeto ainda continua adormecido nas gavetas da Assembleia Legislativa. Os deputados devem retornar aí depois do carnaval, e o veto está mantido lá. Agora, se a Assembleia tiver a questão de querer debater, podem derrubar o veto do governador e a qualquer momento acabar com o Imesc. Mas está adormecido o PL 597. Nós não esquecemos desse projeto. Está lá. Mas, se antes João Dória e Rodrigo Garcia tinham rolo compressor na Assembleia Legislativa, Tarcísio de Freitas tem o super rolo compactador. O super rolo que o Tarcísio de Freitas criou na Assembleia Legislativa, ele compacta. Então, onde ele passa, ele compacta, ele vai sepultando. Sabe? O rolo compressor de João Dória e Rodrigo Garcia hoje é pequenininho, perto do rolo compactador de Tarcísio de Freitas. Mas, mas, eu queria que você percebesse quando uma autoridade, ela ocupa um cargo, onde o que ela faz, ela cumpre. Ou ela faz e não cumpre. Durante a reatec, que aconteceu em outubro do ano passado, o diário PCD entrevistou Marcos da Costa, o sucessor de Célia Leão. Você lembra da entrevista com ele ou não? Você lembra que ele falou sobre IPVA? Você lembra? Das promessas que ele fez? Das garantias que ele deu? De que grupo de trabalho? De que comissão intersecretarial? Estava com um trabalho pronto? Que o governador deveria, em breve, apresentar algo, não sei o que. Você lembra disso ou não? Não lembra? O Roland Paiva, lembra, separou e vai compartilhar com você. O que disse Marcos da Costa ao Abrão Dib, lá na reatec, no estande da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Traz pra gente, Roland, o trecho dessa entrevista com Marcos da Costa. Fica comigo que no final, no final, eu quero apresentar um outro trecho do que Marcos da Costa disse esses dias nas redes sociais sobre políticas públicas. Fica comigo. Traz aí, Roland. Secretário, não dá pra tocar, ficar sem detalhe. Ficar sem detalhe em PVA. Vamos falar do PVA. Completamos dez meses. Isso. Estamos no Ministério Público, Ministério Público de Contas. As pessoas estão desesperadas, sem detalhe. O senhor tem alguma... Olha, primeira vez que eu ocupo o cargo público, eu nunca tinha ocupado o cargo público. Comecei em janeiro, porque eu confio no governador do Tassí, por causa da causa. Pra você entender um pouquinho o que está acontecendo, o que aconteceu no momento atual. Nós tivemos uma alteração legislativa, portanto, aprovada pela Assembleia Legislativa, mudando duas coisas. Mudou. Quem emite o laudo, que até então era o PEDETRAN, e passou a ser pelo IMSC. Esse já é um problema, porque o IMSC não tem estrutura para fazer laudo. Eu conheço o IMSC, sou advogado, fui presidente do OAB. O IMSC é um órgão técnico, muito qualificado, mas não tem equipe. O IMSC é para... O trabalho dele é um trabalho mais focado. Então, ele passou a ter, por uma disposição legal, uma incumbência, que ele, de fato, não estava preparado para ter. É culpa do IMSC, não. Transferindo para o IMSC uma incumbência que não é dele. E o segundo foi a alteração do sistema, ou da avaliação, da metodologia, que era baseada no CID. Eu sou amputado, transbial, tenho amputação abaixo do joelho, perna direita, para a avaliação biopsicossocial. A avaliação biopsicossocial foi uma luta que teve movimentos sociais há muitos anos e conseguiu ir para cá na LBI, da Lei Brasileira de Inclusão. E aqui em São Paulo, no IPVA. A única legislação que obriga a ser avaliação biopsicossocial é a de São Paulo do IPVA. Então, olha o cenário. Um órgão que não tem estrutura, foi pego de surpresa, não tem estrutura, e uma avaliação que as clínicas que trabalhavam com o DETRAN não sabiam fazer. O que fez o IMSC? Foi atrás das clínicas, foi convencer essas clínicas, pouquíssimas clínicas se habilitaram. A gente tentou ajudar. Nós colocamos a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, uma secretaria muito pequena. Nós temos 50 e poucos funcionários que vão cuidar do orçamento, vão cuidar das licitações, que vão cuidar da manutenção do prédio, que vão cuidar dos recursos humanos. Funcionário mesmo, servidor, colaborador, trabalhando com política pública, são poucos. Nós pegamos os colaboradores, colocamos dentro do IMSC para ajudar no credenciamento, agilizar o processo de credenciamento, mas de fato nós conseguimos credenciar muito poucas clínicas, não por uma falta de exposição do IMSC, que é o responsável pelo credenciamento, mas por falta de exposição das clínicas, porque precisamos investir para uma avaliação que ninguém conhecia. O IMSC preparou na época, os técnicos do IMSC prepararam a avaliação, prepararam os critérios, a biopsia social, para quem não conhece, diferente do Código de Interação de Doenças, que é um código objetivo, então eu tenho uma cirurgia amputação transbial, ele vai lá, o médico olha para a minha perna abaixo do joelho, código é esse, dá um número, biopsia social não é isso, biopsia social contextualiza a deficiência dentro da vida da pessoa, então eu sou advogado, qual o impacto que tem uma amputação na perna na minha vida profissional, qual o impacto que tem na minha família, qual o impacto que ele faz uma avaliação social da deficiência, que é muito mais complexa, e aí você precisa ter profissionais para fazer isso, nós não temos profissionais, então, isso que aconteceu até agora, o governo vinha trabalhando com os laudos anteriores para 2000 e cabeça de 2021, 2022, aceitamos laudos em 2003, laudos de 2021, de 2022, e isso continuou acontecendo, e um transtorno muito grande para muita gente que teve que viajar muitos quilômetros para fazer a avaliação, para conseguir a isenção do IPVA e essa avaliação ainda em processo de construção. Qual é a posição da secretaria? A secretaria cumpriu a lei, nós temos uma legislação que obriga a fazer o laudo do grupo psicossocial, a previsão da lei BI, lei brasileira de inclusão, como uma premissa e há uma determinação na legislação estadual obrigando a fazer a avaliação pelo grupo psicossocial. Foi montado um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho trabalhou muito tempo, muitas reuniões, ouviu o socialismo civil, foram, olha, o volume de entidades sociais e civis é gigantesco, o diário, com base na lei da informação, nos notificou, nós informamos as entidades, é muito grande, cientistas, pesquisadores, pessoas que, trabalham com o público psicossocial, esse trabalho foi finalizado agora, está em fase final de redação para poder levar para o governo, para a casa civil, uma proposta de modificação para que a gente possa enfrentar essa questão de forma que prevaleça qual for o critério, pela avaliação, pelas análises que foram feitas, pelos estudos que foram feitos, está sendo feita uma indicação para o governador, seja qual for, que a gente possa atender de forma adequada as pessoas com deficiência. Nós vamos, com todo esforço possível para que essa questão do IPVA seja superada com todas as dificuldades e que, de fato, a pessoa com deficiência, como eu, que a gente possa usufruir de direitos que são nossos. O IPVA é um direito importante, não pelo IPVA próprio, não por ele por si próprio, mas pela questão, pelo impacto que ele tem na mobilidade. o IPVA, o ICMS, o IPI, enfim, são políticas de desoneração daquele que tem veículo próprio, porque é uma forma do Estado poder ajudar com a mobilidade das pessoas. Esse estudo já está sendo finalizado para ser o governador. Espero realmente, eu confio muito para as pessoas, sei da qualidade das pessoas que estão à frente do estudo, sei que eles fizeram muitas reuniões, muitas reuniões, e acredito que eles vão conseguir a partir desses encontros, ouvindo todo mundo. Eu sempre discuti muito quando estava na OAB, políticas públicas que eram desenhadas sem ouvir a população, sem ouvir os movimentos sociais, as entidades que trabalham com temas, interesses da política pública e na secretaria a gente está tentando fazer muito isso, a gente está ouvindo muito, fazendo muitas reuniões e o que aconteceu com a questão da avaliação do IPVA. Agora, eu lamento profundamente porque foi algo que nós enfrentamos por uma decisão que eu não vou nem discutir quando foi tomada a decisão, a Assembleia adotou a decisão, certamente ela teve elementos, mas a falta de estruturação para o Inesc para fazer, para dar cumprimento a uma obrigação que a lei passou a dar a ele. As razões de tirar do DETRAN para o Inesc foi na gestão passada, certamente houve razões para isso, mas faltou estrutura para que dentro do novo perfil do BIP social e dentro da nova entidade que ficou responsável pela avaliação que foi o Inesc pudesse fazer isso de uma forma adequada para a cultura e a população. Alguma chance de um governador reavaliar o que foi aprovado pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado, que retira isso do Inesc e devolve para o DETRAN? Veja, não é o governador da Assembleia Legislativa. Ele vetou o projeto que foi aprovado. Porque o projeto que foi aprovado tinha equívocos no projeto. A redação do projeto tinha alguns equívocos. O veto ao projeto, vamos verificar, tinha equívocos no projeto. O projeto não estava claro. Eu não lembro exatamente qual foi a fase dos vetos, participei disso. Então, já faz alguns meses, então, é muita coisa sendo tratada ao mesmo tempo. e faltava analisar esse grupo que foi montado, foi feito. Vamos torcer para que a decisão seja mais adequada. Qualquer que seja a decisão que as pessoas com deficiência tenham, de fato, exercício do direito à isenção do IPVA, é aquelas que, efetivamente, por óbvio, tenham esse direito. 60 mil pessoas vivem essa expectativa hoje, em IPVA de 2024. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Eu também tenho minha deficiência. Se a pessoa tiver o pedido indeferido, ela terá que pagar o IPVA de 2022, 2023 e 2024. Veja, o indeferimento do IPVA pode estar por diversas razões. Então, assim, quando se faz uma avaliação, essa avaliação pode identificar como correta a causa que a pessoa está apresentando para exercício de uma política pública. A avaliação pode concluir que aquela situação não dá direito à pessoa àquela política pública, seja ela qual for. O fato é que, quando foi assegurado a manutenção das avaliações anteriores e a postergação do pagamento do tributo, foi feito com uma premissa de que, se fosse feita a cobrança, seria feita a cobrança sem multa, sem corrupção militar, sem juros, e que essa cobrança só seria feita para aqueles que não tivessem a política pública definida pela avaliação. Eu ainda tenho uma expectativa, confesso em você, em razão das pessoas que trabalham nesse tema, de que a gente possa encontrar uma solução que seja uma solução adequada para as pessoas com deficiência. Será que outubro terá isso? Eu tenho expectativa. Eu tenho expectativa. Para outubro? Eu não sei se para outubro, mas certamente é uma questão que tem que se tratar com absoluta prioridade. Outubro vai chegar novembro, vai chegar dezembro, e nós vamos viver a questão de tributação do IPVA em 2024, 36 anos dessa tributação. Vamos trabalhar para isso. Eu vou pedir para que o governador, vou pedir que o governador, não para o governador, vou pedir que o governador encontre o caminho melhor para que a gente possa em 2024 ter o exercício de um direito que pertence a pessoas com deficiência, que a gente possa ter não só em relação ao IPVA, em relação ao IPVA, ICMS, em relação à educação, em relação à saúde, em relação à... enfim, às universidades, em relação a... a tantas frentes, né, que nós temos que trabalhar ao mesmo tempo, são muitas políticas públicas que estão sendo trabalhadas. É, secretário, difícil, né? E eu que coloquei a mão na cumbuca para que o governador Tarcísio não acabasse com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, um daqueles que incentivei tanto, né, a manutenção da Secretaria e a indicação do seu nome como Secretário de Estado. E olha que eu acreditei, eu abandonei minha família, eu e mais pessoas da Comissão 48, do Movimento PCT, abandonamos nossas famílias no dia 1º de janeiro de 2023 para encontrá-lo em São Paulo no dia 2 de janeiro. Três horas de reunião. Se me chamarem de novo para uma reunião, eu não vou, não vou, porque eu perdi três horas da minha vida naquele dia. Eu perdi três horas da minha vida naquele dia. Três horas não, eu perdi um dia todo, porque eu saí do interior, fui para São Paulo, participei de uma reunião de mais de três horas e voltei para o interior. Para quê? Para este secretário não fazer nada. Nada. Ele assumiu o lado do governo. Ele mostra a prótese que ele tem, ele fala da prótese que ele tem, mas ele não defende as pessoas com deficiência, ele defende o governo dele. Está certo ele. Certo que talvez até seja candidato aí, porque ele já foi candidato a deputado federal nas eleições passadas, de repente ele está fazendo um trabalho onde ele entenda que ele possa ser candidato de novo. Assim como foi Célia Leão, hein? Célia Leão era secretária de João Dória, de Rodrigo Garcia, fez tudo o que esse secretário está fazendo e depois foi candidata. não fez nada. Ele admitiu nessa conversa a falta de estrutura do IMESC. Ele admitiu todas as falhas possíveis e imagináveis, mas o que ele fez? O que ele, enquanto ex-presidente da OAB de São Paulo, que ele se orgulha em dizer que foi presidente da OAB de São Paulo, o que ele fez? pelo direito, pela legalidade, pela constitucionalidade do que está acontecendo. Se, se discordasse de tudo disso, se discordasse, mete o, mete um tapa na mesa e exige que o governo atenda o que ele acha conveniente. Faça isso. Faça isso para você mesmo, secretário. Por quê? se você chegar numa clínica homologada pelo IMESC, não falar nada, chegar lá, como qualquer pessoa com deficiência, é capaz de você sair com um grau leve de deficiência, porque pessoas com deficiências mais graves do que a sua não tiveram direito da isenção do IPVA, porque os peritos do IMESC não aprovaram essas pessoas. Agora, se o senhor chegar enquanto secretário de Estado, se o senhor chegar levantando a calça, se o senhor, até pode ser que o senhor tenha direito à isenção. Mas eu tenho receio de que o senhor vá passar por uma perícia e que a sua perícia seja como grau leve, como tantos passaram, e que a sua secretaria até agora não fez nada por essas pessoas. Se fez, me apresente. Por sinal, a última vez que eu mandei uma mensagem para o secretário, nem sequer ele leu a mensagem. Antes lia, agora não lê mais. se eu estiver falando alguma besteira aqui, secretário, é só você pedir para a sua assessoria mandar para mim aqui, que na hora, na hora, eu refaço aqui. Na hora. Eu coloco o senhor aqui para falar a hora que o senhor quiser aqui, mas desde que tenha argumentos, porque não vou entrevistá-lo outra vez para falar o que o senhor falou lá em outubro na Reatec e não ter feito nada. Nada. Ele, secretário de Estado da Pessoa com Deficiência, o secretário de Justiça e Cidadania, que vive aí em eventos com ministros do Supremo Tribunal Federal, onde tem um evento com ministro, tal, ele está. Por que ele não vai fiscalizar as clínicas homologadas pelo IMSC que está recebendo dinheiro do cofre público? Por que ele não faz isso? Por que ele não questiona quantas clínicas foram passaram por avaliação do IMSC? Quantas clínicas tiveram atendimento suspenso? Secretário de Justiça e Cidadania. Justiça e Cidadania. Justiça e Cidadania. Mas onde é Justiça e Cidadania? A fraude existe, né? A fraude está existindo sabe onde também? Na irresponsabilidade com dinheiro público. Isso é fraude também? É fraude provada. O dinheiro que está sendo gasto com essas perícias isso sim é fraude. O sistema que a Prodesp criou por um acaso consegue fazer com que haja o controle do número de perícias? Não. Tem um fato aqui de uma pessoa que passou por uma perícia o laudo dela foi feito errado. Ela foi à clínica sabe o que disseram para a clínica? Sabe o que a clínica disse para a pessoa? Agende uma nova perícia para que o outro laudo seja correto. Ela falou não, mas precisa corrigir o meu. Ela falou não, agenda uma outra perícia. Porque aí na outra perícia o perito corrige. É claro, na outra perícia o perito ganha mais R$211 o primeiro que ele fez errado ele vai receber o segundo também. Se errar na segunda e fizer na terceira vai receber o terceiro também. Dinheiro de onde? Dinheiro de onde Marcos da Costa? Dinheiro de onde secretário de Justiça? Dinheiro de onde Tarcísio de Freitas governador sério? Por sinal políticas públicas falar que pra fazer política pública você tem que ouvir a sociedade? Será que é isso? Olha o que o Marcos da Costa falou sobre políticas públicas sobre ouvir e conhecer o que o segmento fala. Solta pra gente o Rolando, por favor. Quando a gente vai construir uma política pública se você faz isso dentro do seu gabinete a chance de dar errado é muito grande porque você faz dentro de uma visão técnica daqueles profissionais que trabalham com você dentro da secretaria por exemplo e que tem a visão limitada à sua realidade. Quando você traz a sociedade civil pra discutir política é muito mais complexo porque você começa a ouvir demandas que você nem imaginava que existiriam. Houve críticas houve desabafos tudo isso faz parte e é importante mas a chance de você da política que você está construindo da certa é muito maior porque você faz uma política voltada à sociedade. É pessoal é lamentável né é lamentável o pessoal vai na rede social faz um vídeo bonitinho tem hora que eu até acredito mas aí eu chacoalho a cabeça e eu vejo que não é não dá pra acreditar o pessoal não tem senso em dizer algo desse por que Tarcísio de Freitas não quis receber movimento PCD comissão 48 diário PCD até agora ah mas vocês não existem juridicamente nós temos agora a ANA PCD nós temos CNPJ temos uma associação constituída estamos na justiça contra o governo de São Paulo ah nós não conhecemos a ANA PCD mas tem lá duas liminares que o governo não está nem cumprindo as liminares esta associação vocês não querem ouvir mas querem ouvir aquelas que vocês liberam dinheiro público aquelas que vocês fazem as parcerias né essas vocês querem ouvir essas vocês querem ter ali como órgão consultivo agora a ANA PCD que foi pra briga no judiciário contra vocês não serve não tem problema não tem problema nós vamos procuramos outras portas agora eu vou citar duas coisas neste exato momento é que eu não vou ficar rasgando o papel porque sabe depois eu tenho que imprimir de novo o o governo do estado de São Paulo o secretaria da fazenda do estado de São Paulo vocês sabiam que tem um decreto que é o 68142 de 5 de dezembro de 2023 que convalidou que devolveu a isenção do IPVA para aqueles proprietários que tinham a isenção em 2020 e 2021 permanecem com o mesmo carro perderam a isenção em 2022 e 2023 porque o carro passou dos 100 mil reais vocês sabem que existe um decreto que fala disso vocês sabem que no decreto no artigo 10 desse decreto fala que a convalidação se aplica somente para o veículo ao qual foi conseguida a isenção nos exercícios de 2020 ou 2021 fizeram um decreto para isso a secretaria da fazenda não está cumprindo isso a secretaria da fazenda diz que desconhece o decreto como assim gente o decreto foi assinado pelo secretário estadual da fazenda e planejamento seu Samuel Yoshiaki Oliveira Kinochita ele assinou ele é secretário de estado aí os auditores fiscais desconhecem isso tem pessoas que estão tão desesperadas que estão agendando perícia no Imés porque não suspendeu a cobrança deles e que este decreto deveria suspender a cobrança eles não cumprem aquilo que eles determinam nesses casos vamos lá você tinha isenção em 2020 e 2021 você permanece com o mesmo carro em 2022 2023 seu carro passou de 100 mil reais você perdeu direito a isenção o que é que você tem que fazer você deveria estar com a cobrança suspensa o seu IPVA deveria estar lá deferido mas não fizeram isso o que é que você tem que fazer o que é que eu sugiro que você faça vá ao atendimento eletrônico esse fale conosco da secretaria fazer é uma porcaria não adianta ligar lá porque é uma porcaria você vai perder tempo perder ligação o que eles falam não serve pra nada por isso que eu falo vá no atendimento eletrônico lá você vai escrever e vai receber por escrito a resposta vai lá e diz o seguinte se você está nesse caso olha eu quero que vocês cumpram o que está no artigo 10 do decreto 68142 e convalide a isenção do IPVA do meu carro pra 2024 isso manda lá o documento do seu carro manda lá o documento que 2020 2021 estava deferido a sua isenção tem gente que está agendando perícia vai e faz a perícia pronto está enrolado mas é o governo com a desinformação querendo ganhar espaço e outra coisa restituição do IPVA as pessoas que entraram com o pedido do IPVA de 2022 2023 tiveram pagaram o IPVA com medo assustados pagaram o IPVA depois veio o resultado de deferido e a pessoa pagou o IPVA o estado disse que vai devolver o dinheiro está devolvendo coisa nenhuma pessoa vai no banco chega no banco não tem um centavo lá o que eu sugiro que faça também não adianta ligar no fale conosco vai perder seu tempo escreva pelo atendimento eletrônico diga olha eu tive minha isenção deferida saiu no diário oficial do dia tal que o pedido foi deferido mas eu paguei x mais y eu quero a minha restituição escreva eles vão ter que encontrar uma resposta pra você e te devolver por escrito isso documentos olha pessoal é que tem tem muita coisa pela frente mas tem hora que bate uma vontade de falar quer saber de uma coisa eles estão certo e eu estou errado sabe por que porque quem fala besteira tem crédito eu venho aqui eu acabo eu acabo um negócio desse aqui minha glicemia está lá em cima eu tenho sangue nas veias aqui nas minhas veias tem sangue e aí sabe o que acontece as pessoas não estão nem aí tem hora que eu acho que eu estou incomodando as pessoas por lutar por coisas que são delas eu não tenho isenção de IPVA nunca tive apesar que tem uns mentirosos por aí que falam diabetes tem direito a isenção de IPVA é mentira não tem eu tenho diabetes não tenho direito a isenção de IPVA eu não tenho nada amputado no meu corpo eu não perdi visão agora se nem as pessoas que tem esse direito estão preocupadas será que eu tenho que continuar insistindo com esse assunto que já está cansativo que eu já disse que não é nem novela é uma série de capítulos agora eu vou continuar sempre matutando aqui ou será que vamos fazer uma coisa vamos combinar vou ficar um mês sem falar em IPVA vamos combinar porque ou vocês me sinalizam de que a gente deve continuar na luta ou eu vou buscar lutar em outros momentos outros setores tem tantas outras coisas as pessoas com deficiência precisam de ajuda tem pessoa com deficiência precisam de ajuda no mercado de trabalho pessoa com deficiência precisam de ajuda em concurso público em vaga de estacionamento em tratamentos com convênios médicos e tem hora que eu acho que eu estou sendo injusto com essas pessoas porque eu estou falando aqui vai e volta 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 me desculpa a gente se indispõe com essas autoridades mas a gente precisa ter no mínimo algo que nos diga siga em frente eu tenho enorme gratidão por essas pessoas que nos acompanham diariamente mas tem gente que acaba o vídeo acaba a transmissão manda mensagem que é que você falou mesmo no vídeo de hoje ai 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 vamos em frente gente muitíssimo obrigado desculpa pelo meu desabafo não estou no bom dia não desculpa pelo meu desabafo seguimos em frente amanhã às 6 horas da manhã tem shorts amanhã à noite estamos de volta tem mais informações para vocês aqui não tem feriado tem carnaval aqui a notícia todo dia toda hora aqui né aqui é trabalho com seriedade credibilidade mesmo que a gente não tenha às vezes o amparo mas nós seguimos em frente teimosos 31 anos de teimosia 31 anos de teimosia no jornalismo com a pessoa com deficiência mas água mole em pedra dura tanto bate até que fora tchau gente obrigado bom final de quarta-feira até mais valeu tchau